Vamos ao passo a passo de hoje, todo mundo animado, tira a bunda desse sofá e vamos trabalhar! Isso mesmo, já dei muita folga pra vocês, então vamos trabalhar! Primeiro vamos mandar uns beijinhos rapidinho, rapidinho pra Fátima Costa de Mossoró, a Rota Seixas de Vitória, Espírito Santos, a Edir de Monte Carlos, Minas Gerais e Fanda de Santos, São Paulo. Vem sair, gente! Beijinho no coração de vocês, ó! Tá? Não deixe de dar like, não deixe de compartilhar, se inscrever e dizer da cidade de onde vocês estão falando pra eu mandar um monte de beijinhos pra vocês, tá bom? Então vamos hoje a um tapete com pet-cliquê de uma flor linda que eu vou fazer pra vocês, isso! Eu fiz um tapete! Vocês podem fazer a composição e fazer uma linda peça pro banheiro de vocês. Ou vocês podem também fazer uma passadeira cheia dessas flores. Gostei da ideia! Acho que vou fazer uma passadeira também, pra ficar bem bacana. Ou, quem sabe, uma bolsa. Ah, não sei, são tantas ideias. Então, vamos ao passo a passo de hoje, porque é isso que interessa. E não esquece de dar uma olhadinha no final do vídeo que tem mensagem pra vocês. Então, vamos ao passo a passo. Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, muito boa noite, pra quem é da noite. A TV é bom, vai lá se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, o pessoal me pede muito as coisas com flores. Então, eu fiz esse, não fiz? Foi um pet apliqué, né? Com tulipas. Vou fazer agora um com... Não sei se é uma margarida. Não sei que flor é essa, não. Mas vai ser com essa flor aqui, ó. Tá? Um tapete com aplicação dessa flor aqui. Aí, conforme for, eu vou fazer a continuação, né? Pra gente fazer o... O... Do vaso sanitário e da tampa. Tá? Um outro jogo bem parecido com esse. Só que, em vez de quiltar assim, eu vou fazer o caminho de bêbado nesse. Que era uma coisa bem despojada. Tá? A manta, gente, olha só. Eu tenho um vídeo ensinando a fazer isso, ó. A minha manta, ela não dava. Tava cheio de pedaços. Então, eu fui com um ponto de zigue-zague, ó. E uni a manta, porque não vai afetar em nada. Tá? E agora, eu vou tirar um excesso aqui do lado. Pra poder ir pra máquina e quiltar isso aqui. Você pode quiltar assim, reto. Tá? Faz linhas de 4 em 4 centímetros. Pode fazer assim, pode fazer na diagonal. Aí, do jeito que você quiser. Tanto faz. Mas você precisa prender essa manta nesse tecido. Tá? Essa manta que eu tô usando é a R1. Mas vocês podem usar a R2. Também não tem problema. Outra coisa, gente. Quando vocês forem cortar a manta, não cortem do lado milimetrado. Em cima da placa de vocês. Por quê? Porque conforme você faz a força, abre um sulco aqui na placa. Aí, o que acontece? Essa fibra aqui entra dentro da placa e estraga a placa de vocês. Tá bom? Então, cortem do outro lado. Porque normalmente a placa, a gente não usa o outro lado. Nós não temos o hábito de usar essa numeração que tá do lado de cá. Então, vocês cortem, virem a tábua e cortem do outro lado. Tá bom? Vou quiltar isso aqui no caminho de bêbado, meio bêbado. Gente, eu não ensino quiltar porque eu não sei ensinar. Mas tem pessoas maravilhosas aí na internet, tipo a Ana Concentino, tá? Que ela ensina que é uma maravilha. É que eu não tenho coluna pra quiltar. Porque essa posição de você ficar assim, fazendo assim. Eu tenho um problema sério na coluna e não dá pra eu ficar sentada muito tempo fazendo isso. Coisas pequenas assim eu até faço. Mas coisas que precisa de mais tempo de ficar assim, eu não consigo, tá? E não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto. Não deixe de olhar o meu Instagram, o meu Facebook. Lá tem a minha loja e tem o site também, tá? Se vocês quiserem adquirir qualquer produto meu, rola aí a barra porque aqui embaixo tem todos os links pra vocês acessarem. Ou meu telefone pra vocês me darem uma ligadinha, tá bom? E quem mora em Niterói, se quiser vir conhecer meu ateliê e me conhecer, é só dar uma ligadinha, marcar e vir aqui me conhecer, tá bom? Conhecer meus produtos de perto. Vamos lá, vou quiltar isso aqui rapidinho. Aí, turma, ó. Ó como é que ficou o outro lado. Tá? Isso aqui é treino, gente. Mas tem umas técnicas pra vocês fazerem isso, tá? Eu faço sem técnica nenhuma mesmo. Boto na máquina e saio andando igual a louca. Tá? Agora vou acertar aqui. Porque eu vou fazer agora... Essa parte aqui eu vou reservar, tá? Agora eu vou fazer essas partes aqui que são a flor. Tá? Eu vou colocar a flor aqui. Então, vou cortar aqui, ó. Gente, vou usar aqui o papel termocolante, tá? Porque eu preciso adesivar isso aqui pra poder trabalhar. Quem quiser pode usar o filme, o filme, tá? Ou o papel que a gente chama, o filme de papel permanente. Não precisa casear. Esse aqui precisa casear igual que eu fiz aqui, ó. Eu fiz um ponto de caseado que minha máquina tem. Se não tiver, vocês façam um zig-zag. Tá? Mas vocês têm que fazer um ponto de acabamento pra poder o tecido não soltar daqui. Nem desfiar. Tá bom? Se usar o filme, não precisa. Fazer nenhum tipo de acabamento. Eu tenho aí vídeos ensinando como trabalhar com filme e papel termocolante. Então, vou escolher aqui a minha flor. É provável que eu faça ela amarela, as pétalas, né? Verde. As pétalas não. A folhagem verde. E essa parte aqui, o marrom. Tá? Ou eu faço a vermelha. Não sei. Vou decidir. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o que que eu decidi. Bem, toma aqui, ó. O papel termocolante, ele é liso de um lado, tá? E poroso do outro. Nesse lado aqui que é poroso, você vai pegar o avesso do tecido e vai colocar aqui em cima e colocar o ferro. Gente, tenta não pegar o ferro na parte que tá a cola, tá? Senão a cola passa toda pro ferro. Isso aqui tudo é porque eu colo. Tá vendo aqui, ó? Eu queimo o tecido. É um problema sério isso, ó. Você vai colocar e deixar um pouquinho, tá? Nada de muito não, senão você queima o tecido. E o ferro tem que tá no algodão, tá, gente? Nada de muito quente. Se o ferro tiver no brim, tiver num tecido muito grosso, o tempo que você pode deixar aqui, ele pode queimar o tecido, tá? Pronto, ó. Colou. Tá vendo? Agora nós vamos desenhar aqui atrás. Viu? É muito rápido isso. Aqui, turma, ó. Do lado que é brilhoso, eu coloquei a flor e desenhei. Agora eu só vou recortar, tá? Mais nada. Essas flores aqui, ó, já tinha aproveitado de um outro tecido. Que eu fiz, que foi aquele lá, tá vendo? Aí os pedacinhos que vão sobrando, você vai guardando. Porque você pode usar em outro trabalho, que precisa de um pedaço menor. Entendeu? Fazer um círculo, uma pétalazinha, uma coisa pequena. Então você tem sempre, guarda numa caixinha separada esses pedacinhos, tá? E outra coisa, gente, quando vocês recortarem, não pode ficar aquele monte de bico aqui. O corte tem que ser certinho. Porque quando você passa a máquina, é esse corte que você deu, que vai te guiar pro tecido ficar certinho. Entendeu? Então se você tiver um monte de bicos aqui, você vai fazer a costura toda torta. Então tem que ser, ó, certinho. Brincar de escola mesmo, tá? Então eu vou cortar isso aqui e já monto pra vocês aqui. Bem, turma, teoricamente a montagem é essa, tá? Ainda não refilei nada em volta, porque eu só vou fazer isso depois que eu centralizar isso aqui, porque isso aqui ainda vai ser muito mexido. Porque conforme eu for colocando as peças aqui, então ele vai ser muito embolado embaixo da máquina. Então o que eu faço? Eu primeiro faço um esquema, tá? Agora o que eu vou fazer? Vou tirar essas peças aqui, ó, porque eu não vou colá-las agora, tá? Ó. E vou fixar só a flor. Porque aí eu vou pra máquina passar a flor. Depois eu vou colocando as outras peças e vou passando, tá bom? Então como é que a gente tira esse papel daqui de baixo? Ó. Simplesmente você dá um talho em qualquer lado, puxa, ó, e tira. Por que que eu uso papel termocolante, gente? Porque o papel eu posso manusear ele colocando e tirando na peça, tá? Se eu for colocar uma cola, depois que eu coloquei, não posso mais movimentar a peça. E com esse papel eu consigo movimentar a peça, caso eu sinta que ela esteja torta, tá? E cuidado pra uma pétala não colar na outra, porque se colar não solta mais, tá? Então aqui, ó, mais ou menos aqui. Ó. Agora, eu faço aqui uma suposta montagem pra ver se a flor está no lugar certo que eu quero. Aqui, ó. Ou se eu preciso colocá-la mais pra cima ou mais pra baixo. Ó, acho que ela tá muito lá em cima, porque eu tenho que pensar aqui, ó, nessas beiradas aqui, ainda que eu vou cortar. Então aqui, ó, tá vendo? Por que que eu escolho o papel termocolante? Ó. Aí eu desço aqui, aqui faço mais pra cá, de repente eu boto mais uma folhinha caindo aqui, tá? Ó. Eu acho que assim vai ficar bacana, ó. Então a minha flor pode ficar aqui no meio. Então o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer em volta dela o pontinho caseado. Depois que eu fiz o pontinho caseado, eu venho com o meio e coloco aqui. Gente, esse meio pode ser qualquer cor. Pode ser um amarelo, pode ser um preto, tá? Eu tô colocando por acaso o marrom, porque eu já tinha o marrom cortado, tá bom? Então você pode botar esse miolo da cor que você quiser. Um amarelo vai acender bem aqui, se você colocar um amarelo aqui, tá bom? Então primeiro eu vou fixar essa flor, depois eu fixo as outras partes, tá? Pronto, ó, já fiz aqui, ó, tá? Preso. Agora eu vou vir com o miolo e colocar aqui e fazer o miolo, tá? Ó. Aqui, ó. Colocar o miolo aqui. E vou fazer esse miolinho aqui, ó. Antes de fazer esse miolo, gente, eu vou fazer essas entranças aqui, ó. Porque aí quando eu colocar o miolo, o miolo vai e tampa o início aqui da costura, tá? Serve de acabamento. Então eu vou pegar aqui uma canetinha que apaga, ó. E vou fazer aqui uns ramos, ó, que eu vou passar em cima, simulando, ó, essas aberturas aqui, ó. Tá? Isso você faz à mão mesmo, gente. Não precisa... É só guia. É uma linha guia pra você, tá? Depois que você bateu o ferro, isso aqui solta. Tá bom? Ó. Tanto faz se ficou maior, se ficou menor, não tem problema, não. É a mão mesmo, é a alavanter mesmo, ó. Ó. Tá? Só pra vocês saberem onde é que vocês devem ir. Aí. Vou fazer essas entranças aqui, ó. Acho que de preto. Não sei se faço de preto, sei se faço de marrom, sei se faço de vermelho, sei se faço de verde. Tá vendo? Vou fazer surpresa pra mim mesma. Segura aí. Vem, turma. Desistindo do marrom, ó. Resolvi botar um... Acho que é coral, né? Pensei no amarelo, mas teria que cortar um pedaço pequenininho de um tecido grande. Aí. Esse aqui já tinha o papel termocolante. Tá vendo como é que a gente deve guardar? Ó. Fiz aqui um pontinho. Tá? Começando bem dentro aqui pra esse miolo aqui tampar essa parte aqui, ó. Tá? Fiz aqui, ó. Poderia ter feito de verde, mas fiz de preto. Vou fazer aqui em volta também de preto. Não vou fazer de coral. Vou fazer de preto aqui em volta. Acho que vai dar um tchan. Eu deveria ter feito aqui em volta também de preto. Mas já fiz de vermelho. Vocês podem fazer de preto se quiserem. Então, vou fazer aqui em volta o pontinho caseado de preto. Bem, então eu passei o preto aqui em volta, ó. Tá? Aqui em volta também vou passar tudo preto. Não vou passar verde nem marrom não, tá? Ficar trocando linha, 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 linha. Então, vou passar tudo preto. Me arrependi de não ter passado preto aqui, mas agora já era, né? Já passei o vermelho. Não vou tirar isso aqui pra passar o preto. Então, ó, vou colocar essas peças aqui, tá? Ó, essas peças aqui. E depois nós vamos cortar o forro e acertar em volta. E praticamente vai estar pronto o nosso trabalho. Que a dificuldade aqui é fazer essas aplicações. Tá certo? Então, dá seu like. Não deixe de compartilhar, se inscrever, tá? E dizer a cidade de onde você está falando. Pra eu mandar beijinhos, tá bom? Bem, turma, coloquei mais uma folha aqui, tá? Achei que esse lado aqui ficou meio peladinho. Eu ia botar umas butterfly, né? Umas braboletas. Mas não gostei. Aí resolvi fazer mais uma folha, tá? Aqui agora, isso aqui é um brim. Vou colocar ele aqui e vou acertar de acordo com esse tecido aqui de cima. Vou tirar o excesso e depois eu acerto, ó. Cola temporária, tá? Porque essa manta aqui é R1, não é R2. Então, não tem como eu passar o ferro e colar ela, né? Então, vamos lá, ó. Sempre deixando sobrar um pedacinho, gente. Aqui, ó. Pra gente poder refilar e o negócio não ficar muito apertadinho, tá? Ó. Não encharque de cola. Coloque apenas o necessário pra te auxiliar na hora de costurar. E, ó. Aqui você vem, ó. Do meio pras pontas pra esticar bem. Bem mesmo. Tá? Se sobrar em algum lugar, ó. Aí você coloca mais um pouco. Ó. Tá? Só pra auxiliar mesmo. Pronto. Agora vamos cortar o excesso. E vamos refilar do tamanho que a gente quer essa peça. Ó. Tiramos o excesso. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações. Tá? E se vocês estão gostando, coloca aí embaixo. Qualquer dúvida, é só me perguntar. Tem meu grupo no WhatsApp, no Facebook. Tem grupos lá que é só vocês fazerem perguntas que eu respondo, tá bom? E não deixe de visitar meu site e minha lojinha no Instagram e Facebook. Pronto, ó. Já acertei aqui, gente. Quer dizer, acertei não. Cortei assim. Mais ou menos, né? Agora, eu vou colocar na placa e vou colocar do tamanho que eu quero. Depois, eu passo um viés. Tá? Ó. Aqui. Pedacinho pra cada lado. Qual o tamanho que vai ficar, gente? Tenho a mínima ideia. Vocês sabem que eu faço tudo sem tamanho, né? Hehehe. Tô completamente louca. Aí, vamos acertar aqui. Porque o quilte, gente, o quilte, ele comprime o trabalho. Aí, você coloca... Eu vou dar aqui a metragem mais ou menos pra vocês. Ela vai ficar lá no início, lá, a metragem, tá? Aí, turma, ele ficou com... 51 por 36, tá? 51 por 36. Agora, vamos colocar o viés. Vou cortar faixas. Aqui, gente, vocês podem botar aqui, ó. Uma faixa preta, uma faixa azul. Vocês podem colocar a faixa vermelha, verde, marrom. A cor que vocês quiserem aqui, ó. Tá? Vou cortar uma faixa de 5 centímetros. De largura, porque eu não quero uma borda muito grande. Tá bom? Bem, turma, cortei a faixa de 5 centímetros, tá? O que que eu fiz aqui, ó? Do lado do avesso, ó. Prendi. Depois, eu vim com o ferro, bati. Bati de novo. Fiz a dobra no tecido. Vinquei com o ferro, ó. E passei aqui, ó. Não dá pra ver, não. Mas eu passei aqui o ponto caseado. Tá? Não dou distância nenhuma. Corto rente, tá? E agora aqui, vou passar o ponto caseado. Quando eu for fazer esse lado aqui, gente, aí sim, eu vou deixar um pedaço, ó. Corto rente aqui, ó. Porque aqui que eu vou fazer, ó. Do lado do avesso também. Vou prender. Só que eu vou começar aqui, gente, com uma dobra. Vou prender aqui, bem rente aqui, ó. E quando terminar aqui, eu também vou fazer a dobra. Tá? Aqui, ó. Vou fazer a dobra aqui. Porque quando eu virar, ó. Vou virar uma vez, vou bater o ferro. Vou virar de novo aqui, ó. E depois eu fecho aqui, ó. Aí fica esse acabamento bonitinho. Tá certo? Então, é isso aí. Vamos ao que interessa, porque está bom a beça. Vou terminar esse aqui e já mostro pra vocês. Gostaram do meu tapete? Ficou? Ficou bonito? Coloca aqui embaixo. Diz se gostou e se vocês vão fazer uma passadeira ou um jogo de banheiro. É, não é? É isso aí, gente. Nada difícil, muito fácil de fazer. Quem tá me acompanhando já pegou a ginga de como a coisa funciona. Gente, quer comprar meus tapetes? Acessa aqui embaixo, ó. Meu Instagram, que já tem loja. Meu Facebook, que já tem loja. E o meu site. Não quer acessar nada disso? Não sabe? Então, pega aqui embaixo meu telefone. Entre em contato comigo. Que a gente vê tudinho. Quer que eu volte? Acesse aqui embaixo também. Fala comigo. Tem a calculadora de precificação? Quer aprender a dar preço na sua mercadoria? Fala comigo também. É isso aí, gente. Tudo, tudo pra você. É só rolar a barra aqui, ó. Que vocês vão ter acesso a tudo. Tá ok? Então, vamos ao que interessa. Porque tá numa beça. Ó, como é que ficou o meu trabalho. Aproveita e bate a foto. Olha. Que azul bonito. Ficou azul lindo embaixo. Ficou espetáculo. Ficou? Olha só. Você pode usar assim. Você pode usar assim. Você pode usar assim. Ou assim. Gente, tanto faz. Por isso que eu não coloquei de butterfly. Se eu colocasse de butterfly, aí elas iam ficar de cabeça pra baixo, de cabeça pra cima. Não sei. Iam ficar de um jeito que eu não ia gostar. É isso aí. Gostaram? Gostaram? Ó, o viés depois de pronto. Todo lindinho. Todo bonitinho. Ó. Tá vendo? Não é nem o viés. É o acabamento que a gente faz. Tá? Gostaram? Gostaram? Então, tá lá aí, gente. Compartilha. Tô esperando vocês. Quer me conhecer? Acesse aqui embaixo também. Marca comigo. Vem do meu ateliê. Vem conhecer. E tomar um cafezinho. Comigo. Já é? Então, tô te aguardando aqui. Beijo lindo do coração de todos vocês. Eu fui, mas eu falo.